Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui com o Kupka, ilustrador que tá aqui na nossa Gamescom Latam, com buttons, com ilustrações. Cara, qual o jogo que você tá exibindo aqui na Gamescom Latam 2024? Cara, hoje eu trouxe pra Gamescom Latam o seguinte, o primeiro é o Baralho de Acasos, que ele é um auxiliador pra galera que joga RPG de mesa. Ele vai ajudar no pessoal que faz encontro aleatório, geralmente encontro aleatório você tem aquelas paradinhas tipo, ah, outro monstrinho, outro Goblin e tal. A diferença desse baralho aqui é o que? Tu embaralha ele, beleza, puxou uma carta e ela vai te dar uma situação. Então você já vai ter uma situaçãozinha já pro mestre. E tem uma pega assim, não é somente, não são somente batalhas. As vermelhas são encontros que vão resultar em batalhas, as azuis são encontros que vão com NPC, você tem situações pra resolver. E as amarelas vão ter loot, puzzle, armadilhas, então dá uma diversificada muito bacana pros encontros aleatórios, pra não ficar repetitivo. O outro projeto que eu tô trazendo, esse aqui ainda tá nos protógenos, o projeto tá em desenvolvimento ainda, são as cartas monstros, que elas são as cartas que vão ter as artes dos monstros, certo? E atrás dela tem o que pra facilitar a vida do mestre? Os status. Então elas já estão trabalhando também no rebalanceamento. Pra saber o quanto precisa pra bater. É, exatamente. Isso aqui facilita demais a vida do mestre, que não precisa ficar com mil anotações lá no livro, gira pra uma página, gira pra outra. Tudo baseado em D&D? Tudo, então, é, o baralho de acasos, ele funciona pra qualquer sistema de RPG fantasia, né, são pensados em encontros pra fantasia. É, já o, as cartas monstros já é pensado pro D&D, tanto pro quinta edição, quanto a nova que tá pra sair, que o pessoal chama de 5.5, né. Esse funciona pros dois. D&D e o baralho de acasos é um sistema de RPG, é de fantasia, ele funciona. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você tá achando da Gamescom Latam, o que você tá achando do evento, vocês estão aqui logo na porta de entrada, como é que tá isso? Cara, eu tô adorando, eu curti demais, eu dei um passeiozinho rápido, né, que tem que ficar cuidando da mesa, mas eu fui lá na ativação lá, vi o Mario, peguei a minha mochilinha, eu adoro joguinhos da Nintendo. E uma coisa que eu curto muito é fliperama, né, então eu fui lá me divertindo na área de fliperama, relembrar meu tempo de adolescência, que eu dançava no pump, né, eu falei, ah, será que eu ainda sei? Foi muito legal, tô curtindo bastante. Animal, qual estão as redes sociais, porque, aliás, quanto custa o baralho que tá de alcançamento aqui? Minhas redes sociais, você pode me encontrar no Instagram como cupica.d, e no Artstation David Cupica, no Behance tá como Cupica. O baralho, ele está saindo por cento e cinco, desculpa, tá saindo por cinquenta reais. Legal. E... Um baralho. Um baralho, um precinho acessível aí pra uma experiência ótima de jogo, que dá pra reaproveitar bastante. Pessoal do Drops de Jogos, continuem atentos aqui, a gente vai continuar cobrindo board games, games e tudo, gente. Até mais, tchau, tchau.